O Padre João Maria foi homenageado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa com a medalha Dom Helder Câmara. A proposta do deputado Freio Anastácio reconheceu o trabalho do religioso em defesa dos trabalhadores rurais e pobres e sua importância na fundação da Comissão Pastoral da Terra na Paraíba, a CPT. Há homens que são lembrados pelo poder econômico que adquiriram pela tirania, mas há outros que entraram para a história como pilares de luta pelo bem-estar do próximo. Foram essas as palavras utilizadas pelo deputado Freio Anastácio na abertura da sessão solene que homenageou o Padre João Maria Cauch. A atividade foi realizada na tarde desta quinta-feira no plenário José Maris com a entrega da medalha Dom Helder Câmara. É um homem que é um exemplo para a igreja, é um exemplo para a sociedade, é um exemplo para cada um de nós. Então, hoje, conceder a medalha Dom Helder Câmara a Padre João é dizer que ele é o segundo Dom Helder. Perto de comemorar 50 anos de sacerdócio no dia 24 de dezembro, o homenageado foi o primeiro padre ordenado pelo então arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, em 1967. E durante todo esse tempo, esteve dedicado à luta pelos trabalhadores rurais e aos movimentos sociais. Inclusive, é um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra da Arquidiocese da Paraíba. A Paraíba toda deve ter no Padre João uma expressão de quem colocou a sua vida pela causa do oprimido, do explorado, do esmagado, mas dentro de um processo de libertação pela justiça, na construção da paz, na construção da verdade e do amor. Nascido em uma das ilhas de Malta, no mar Mediterrâneo, desembarcou no Brasil com 21 anos em 63. Três anos depois, iniciou o trabalho aqui no estado, participando diretamente da construção da história camponesa no Agreste. Eu acho que o pessoal reconhece o esforço que se faz para o homem do campo poder ter uma situação melhor para viver, para trabalhar e sustentar-se e viver dignamente. Para nós é uma alegria, porque ele sempre gostou de fazer isso. Ele veio como padre, para ser padre aqui, e este tempo todo, como padre, ele dedicou muito para o trabalho com os agricultores. Dezenas de representantes dos movimentos sociais e várias famílias do campo participaram da homenagem. Caminhos e descaminhos do desenvolvimento nordeste de volta para o futuro. Esse é o tema da palestra ministrada pela socióloga e economista Tânia Bacelar, nesta sexta-feira, durante a realização do Pense, que é o ciclo de debates contemporâneos da Paraíba 2017. Esse evento tem entrada gratuita e vai acontecer a partir das sete da noite, na sala de concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural, em João Pessoa. Essa edição do Assembleia Notícias vai ficando por aqui. Lembrando que nós voltamos com outras informações a qualquer momento na nossa programação. Legenda Adriana Zanotto